No início do mês de outubro, Limeira recebeu vereadores das 22 cidades que compõem o aglomerado urbano de Piracicaba, para discutir a criação do parlamento regional. O objetivo da iniciativa, de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Limeira, Ronei Martins, é fortalecer regionalmente o parlamento, permitindo o desenvolvimento de ações conjuntas, como legislações de ordenamento urbanístico, meio ambiente sustentável, desenvolvimento social, econômico, segurança pública, dentre outras ações. Hoje, nós instalamos a pedra fundamental do parlamento regional do aglomerado urbano de Piracicaba. E, nesse sentido, o trabalho de todos nós é fundamental para o êxito desta proposta, que pretenderá tratar de assuntos de interesse comum destes 22 municípios. O parlamento é o principal poder da República. Tanto é verdade que, nas nossas câmaras municipais, está representada o extrato da sociedade. Não podemos prescindir da nossa responsabilidade e temos uma parcela significativa de contribuição para dar para o desenvolvimento do aglomerado urbano de Piracicaba. O mais importante desse movimento é que a gente fica muito feliz de olhar para os senhores vereadores e ver que nós temos vereadores experientes, vereadores novatos, que estão aí com o mesmo intuito, com a mesma vontade de contribuir para o crescimento do seu município e desenvolvimento da sua região. Essa que é a nossa preocupação na União de Vereadores do Estado de São Paulo. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos até hoje.